Mais do que nunca, hoje eles são os protagonistas. 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E o Centro de Hemoterapia de Sergipe, o Hemose, fez uma festa para valorizar aqueles que, sem pensar em ganhar nada em troca, doam vida através da doação de sangue. Hoje é um dia importante, um dia de agradecer a esse personagem principal que movimenta toda a rede hospitalar, as maternidades. Então hoje realmente é um dia de abraçar o doador e agradecer por esse gesto de amor que pode salvar tantas vidas. Ter a sala de coleta cheia é uma alegria para todos que trabalham no Centro de Hemoterapia. Atualmente o Hemose tem mais de 160 mil voluntários que realizam, no mínimo, uma doação por ano. O estoque de sangue de Sergipe está regular, mas Luciana Deda mantém o pedido de que todos contribuam com as doações. Nós temos um estoque razoável para os RHs positivos, mas existe uma demanda veemente pelos RHs negativos. Então é importante que a população se sensibilize, aquelas pessoas que têm RH negativo, aquelas pessoas que estejam dispostas a fazer a férias de plaqueta. Um doador pode salvar oito vidas na férias de plaquetas. Então é importante que as pessoas venham, se informem, passem pela triagem e façam sua doação. O dia foi realmente de comemoração. Teve direito a bolo, música, participação do coral da Acase e entrega de certificados para entidades que entendem sua importância no estímulo das doações e contribuem, de alguma forma, com a ação voluntária. Tivemos um projeto do PVCC, projeto de votação da classe contábil, onde todos os anos a gente faz a campanha para a doação de sangue. Já estamos na 18ª campanha, que todo ano a gente está aqui fazendo a doação de sangue. Nós começamos com uma campanha chamada Acadêmico Sangue Bom e ela começou com uma turma específica de alunos. Só que a instituição viu o sucesso e ela institucionalizou a campanha. Então estamos na 4ª edição, chamando todo o corpo docente, discente, administrativo e nós sabemos que para a doação existem alguns critérios. Então aquela pessoa que já sabe de antemão que não pode doar, convida a comunidade externa para doar no seu lugar. Além da doação de sangue, que a gente faz esse estímulo periódico, a gente também incentiva o cadastro no renome, que é o cadastro de medula óssea. Dona Maria Rosenilde doa há 15 anos, pelo simples ato de bondade de pensar no próximo. Eu ouvia sempre as chamadas que o banco de sangue estava precisando, que as pessoas vivessem doar e eu resolvi, e depois da primeira eu não quis parar mais. Nara nasceu justamente no Dia Nacional do Doador de Sangue E hoje, ela mais uma vez, cumpriu seu papel solidário. Saiu de apropriar só para doar sangue. E para ela, essa é a melhor comemoração que poderia ter. Recebi a ligação que justamente no dia do meu aniversário ia ter uma ação. Eu não pensei duas vezes, porque como eu já sou doadora, e fazer o bem sem olhar quem, né? A gente tem que olhar para o próximo e não só para si mesmo. Não ser egoísta. Então, se todos fizessem a sua parte e fizessem um pouco o que eu estou fazendo, a gente ia salvar várias vidas. Não só uma, mas várias. Não só uma, mas várias. Legenda Adriana Zanotto